Desejo um ano novo de muita alegria, de muita paz e, sobretudo, de muitas conquistas. Um Natal repleto de união. Nós, aqui no Parlamento Fluminense, trabalhamos muito nesse ano, tivemos conquistas importantes e fico muito grato, não só aos colegas que me permitiram conduzir a CCJ, ao Presidente Bacelar, a todos os colegas que compartilharam o convívio no plenário, e desejo a toda a população do Rio de Janeiro um feliz ano novo, um excelente Natal de muita união, fortalecimento das famílias e muita esperança. Legenda Adriana Zanotto